Será que dá pra gente começar? Leite é vilão ou não é? Olha, hoje em dia... Mocinho é bandido? Hoje em dia ele tá muito mais pra bandido do que pra mocinho. Sério? Infelizmente. Mas quando você fala hoje em dia, por que hoje em dia? Porque o leite que nós tomamos hoje não é nem de perto o que a gente já consumiu há 30, 40 anos atrás. O leite tirado da vaca, lá na roça, lá no interior. Muito melhor do que o leite industrializado hoje. Eles falam que ele é muito gorduroso. Muito gorduroso, mas tem menos aditivos, menos conservantes, menos estabilizantes, pra que ele fique nesse processo aí durante muito tempo. Mas o grande problema do leite que o torna vilão e não mocinho, são as proteínas que nós não temos enzimas pra digerir. O maior dos problemas é o potencial alergênico dele. Ele tem uma proteína que chama lactoglobulina, que nós, seres humanos, não temos enzimas pra poder fazer a digestão dessa proteína. É uma macromolécula, é uma proteína muito grande, e que nós não temos capacidade de quebrar essa macromolécula. Aí eu pergunto, essa macromolécula, ela sempre existiu? Eu tô perguntando por quê. Eu sou de São João del Rei, minha família é de lá, eu nasci lá. E quando eu ia, eu ia muito aos sinais de semana pra São João. E lá, ah, eu estou com 38 anos, então há 38 anos atrás, 36, 35, né? Eu era muito pequena. Tinha até aquele momento onde passava o moço do leite. Sim, o leiteiro. O leiteiro, gente, ele vinha naquele cavalo, no cavalinho, e vinha com caneco. E tem muitos interiores. Hoje já não tem muito isso lá em São João, não, porque vai modernizando, e aí não tem. Mas tem muitos locais. Essa enzima, essa proteína, ela já existia desde aquela época? Já existia. O que aconteceu desses anos pra cá foi a nossa mudança alimentar. Hoje, a população, ela recorre muito mais ao industrializado do que o alimento in natura. Então a gente busca mais alimentos industrializados. A gente sempre teve uma não capacidade de digerir essas macromoléculas. Uma delas é a lactoglobulina, e a própria caseína do leite, ela é uma proteína muito inflamatória. E o leite, ele tem mais de 20 frações proteicas, inflamatórias, e que nós não temos capacidade de digerir. Então, qual é o leite mocinho? O leite materno. É o melhor leite pra ser administrado, pro bebê consumir. A leitamento materno exclusivo, depois o aleitamento materno até os 2 anos de idade, com a introdução de novos alimentos. Esse leite da mãe, nós não temos essa proteína de grande molécula, que o humano não produz. E sim, o animal produz essa proteína. Pra nós, o leite materno é o melhor alimento. O problema é quando a gente muda e passa essa transição de leite. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.